Então, que a Capitania dos Portos deu o barco como desaparecido? É, coitadinha da minha filha. Tão miga, tão doce. Baba, será que eu vou ficar órfão, hein? O que foi exatamente o que eles falaram, Orestes? Antes do barco afundar? A Capitania dos Portos, Orestes. Ah, que o alemão tentou se comunicar com eles pra saber do tempo. Mas a dona do barco não quis saber, mandou ele tocar. Aí, ó, bababau. Aí isso foi macumba tu e daquela outra, viu? Ah, eu não duvido nada, sabe, doutor Orestes. Mas eu conheço uma moça do engenho de dentro espetacular. Ela desfaz até o sapo enterrado. É uma loucura, contem comigo. Ó, Dóris, antes que eu me esqueça, você tá na rua, viu? Você viu do que a sua filhinha mimada foi capaz? Ela simplesmente colocou em risco a vida de um rapaz de vinte e poucos anos que tinha tudo pela frente. Você tá assim, então, preocupada com o alemão, é? Tô sim, se for. Qual é o problema, hein, Orestes? Não tem nada que a gente possa fazer, cara? Tu tem helicóptero na mochila? Tá falando que nem o cara. Já tão fazendo busca, não? Só amanhã de manhã. Mas se o barco virou, amanhã de manhã vai ser tarde, cara. Mas não tem busca de noite, não, Paulista? Ainda não ventaram a lanterna? Não, Mara, adianta, voodô. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Ah, meu saquinho, eu não posso deixar o meu amigo virar recheio de sanduíche tubarão. Já sei! Tem um amigo meu, que é meu fanzaço, dono de uma escola de samba lá de Jacarepaguá, Beto Portuga, um ignorante, mas pode me emprestar um barco. Efeitos especiales, yeah, yeah, yeah. Sim, senhor, uma tentação, yeah, yeah, yeah. Tu e eu à festa, tu e eu, toda a noite. Tu e eu à festa, tu e eu. E a experiência, Mocotó, tudo certo? Aí tu não sabe, cara, esse sanduíche tá 10, não quer provar, não? Ah, Beto, ainda não. Eu tava precisando da sua ajuda pra poder ir no banheiro. Por que com essa luva aqui fica meio sinistro, meu filho? Mas eu vou abrir o quê se aí não tem zíper? Tu ia ter que sair da roupa, aí vai estragar a experiência, não vai, Mocotó? Oh, my God, e agora, Fabi? Pipi! Gente, gente, peraí, o dado tá sumido e ninguém faz nada? Fica todo mundo aqui com cara de que, como se hoje fosse um dia normal? Não tem um homem aqui pra tomar uma providência, pra fazer alguma coisa? Não, né? Não, não, o que eu vou fazer? Não, peraí, vocês falaram, falaram, até agora não entendi nada. Afinal, o que foi que aconteceu, hein? Cadê a minha filha? Cadê o Lehmão? O barco fundou? Calma, seu Orestes, uma pergunta de cada vez. O barco ficou solto a noite inteira. Acharam a gente só agora de manhã. Mas cadê a minha filha? Não estamos sabendo dela, seu Orestes. A gente ficou o tempo inteiro lá embaixo. Aí, quando a gente foi pro convés, não tinha mais ninguém. A gente tá achando que eles caíram no mar. Peraí, você tá querendo dizer que o dado sumiu também? Ai, mãe, mãe. Que pesadelo mais idiota que eu tive? Ei, onde é que a gente tá? Cara, tu sobreviveu? Não, eu fui muito mal na última encarnação. Só pode. Não, eu fui muito mal na última encarnação.